A TV Cidade 10, parceira TVE, valoriza o que é nosso. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui. Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade, com uma equipe que é nota 10. É a TV Cidade 10, levando Livramento e Ribeira para o mundo. Uma TV sem fronteiras. O Conselho Regional de Medicina Veterinária está numa campanha de combate ao xalatanismo. Ou seja, aqueles falsos profissionais veterinários que atuam no mercado. E é isso que traz a fronteira, uma das atividades que traz a fronteira é o presidente do Conselho, o Rodrigo Lorenzoni, que está aqui conosco. Rodrigo, que ações o Conselho está tomando para combater esse tipo de crime, que ainda não é um crime, mas vocês estão trabalhando para que se torne isso? Satisfação. Satisfação nossa conversar com vocês, com os telespectadores. E realmente, esse é um assunto que nos preocupa muito, por todas as consequências que podem ocorrer do ponto de vista da saúde, do bem-estar dos animais e também da saúde pública. A gente precisa lembrar que 70% das doenças que atingem os humanos hoje provém dos animais. Então, a sanidade dos animais precisa ser altamente controlada para o bem-estar deles, mas também para a nossa saúde. Nos últimos quatro anos, nós identificamos 24 pessoas que estavam exercendo a medicina veterinária ilegalmente nas mais diversas regiões do Estado. E isso nos acendeu um sinal de alerta e nós começamos, a partir disso, denunciar essas pessoas ao Ministério Público. Firmamos um termo de cooperação técnica com a Polícia Civil, para que nos auxilie também nos processos de investigação a essa situação. E também identificamos que hoje o cidadão que é flagrado cometendo esse ilícito, ele é condenado como contraventor. E que acaba resultando numa pena de até dois anos de detenção, mas como é um crime de baixo potencial lesivo, assim entende o judiciário, isso acaba sendo convertido em multa e o cidadão paga 300 reais e volta ao campo para seguir fazendo as falcatruas. E existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, um deputado paulista, que criminaliza o exercício ilegal da medicina veterinária. E aí o cidadão passará, então, se condenado for, a ter pena de dois anos de cadeia. E isso fará com que, mesmo que seja de alguma forma convertida esta pena, ele cumprirá em regime aberto. Ele será um detento. E isso trará uma série de restrições à vida desse cidadão. Ele vai ter que se apresentar à justiça, vai ter uma série de direitos suprimidos, não vai poder se ausentar da cidade, enfim. E vai fazer ele pensar se vale a pena ou não o crime. Bom, esse projeto está parado há mais de um ano, pronto para ser votado na Câmara, precisando só que o presidente da Câmara dos Deputados paute esse projeto. E a petição pública, então, que é uma das ferramentas das nossas ações, é justamente para que a gente possa coletar o maior número de assinaturas e demonstrar na Câmara dos Deputados que este é um assunto de interesse e de mobilização social, para que o presidente possa ter acesso a esses documentos, a nossa ideia é protocolar lá na próxima quinta ou sexta-feira, e aí que ele tenha sensibilidade, paute esse projeto para que os deputados possam votar. Como é que o produtor, que medidas ele pode adotar para se precaver de que está trabalhando como profissional com sério? Bom, uma excelente pergunta que a gente tem para orientar o produtor. Então, o que é importante? Todo profissional tem uma carteira de identificação profissional, uma cédula de identidade profissional. E o produtor pode e deve, a qualquer tempo, quando for receber serviços veterinários a campo, por exemplo, solicitar que o médico veterinário apresente a cédula de identificação. O produtor ou o cliente não precisa ter nenhum tipo de constrangimento em fazer essa solicitação, e o veterinário não só tem o dever, como tem a obrigação de portar este documento e apresentar sempre que for solicitado. Se o produtor for buscar, além da orientação veterinária, a aquisição de algum medicamento, por exemplo, ou vindo um pouquinho mais para a realidade urbana, a clínica de pequenos animais, os animais de companhia, todas as clínicas veterinárias, consultórios, agropecuárias, elas precisam obrigatoriamente ter registro no conselho de veterinário. E o conselho expede um documento branco e verde, eu sempre dou as cores para o consumidor poder entender e identificar de forma rápida, uma espécie de alvará que tem que estar exposto em local visível no estabelecimento, e que aí vai dar a tranquilidade para o consumidor de que é um estabelecimento que está sob a orientação e supervisão de um médico veterinário. E além disso, pode entrar em contato com o conselho de veterinária, questionando se o cidadão de nome tal realmente é médico veterinário, e nós iremos fornecer essa informação, seja via telefone, seja inclusive via nosso site. Há um espaço para consultas de profissionais no site, onde qualquer cidadão pode buscar esse tipo de informação. E nos passar os contatos e endereços, até para também vocês receberem possíveis denúncias. Bom, os melhores contatos são, hoje nós estamos trabalhando com a informatização, porque isso dá muita agilidade. Então está tudo isso centralizado no nosso site, que é www.crmvrs.gov.br. Ali, o cidadão de qualquer região do estado, de qualquer localidade, terá campos para denúncia, campos no site para buscar essas informações sobre os profissionais, terá o telefone de todas as sedes do interior, terá o endereço de todas as sedes. Então a gente sempre recomenda que a sociedade busque o nosso site, que ali tem, de maneira bem simples e fácil de localizar todas as informações de contato necessários conosco. Ontem também, a sua vinda à fronteira, foi para certificar novos profissionais aqui na nossa região. Exatamente. A fronteira oeste é uma região do estado que é muito importante para a nossa profissão. Tanto é que nós escolhemos a fronteira para começar esta mobilização de combate ao charlatanismo, seja pela característica produtiva da região, seja também pelo número de profissionais que aqui estão. 10% dos profissionais do estado estão distribuídos aqui na fronteira, ou seja, em torno de 1.300 profissionais estão atuando aqui nos municípios que compõem a fronteira oeste. E tanto que temos a sede aqui em Santana do Livramento por estas mesmas razões, e ontem nós viemos fazer a solenidade de entrega para seis colegas aqui da região que estão ingressando no mercado de trabalho. Concluíram as suas graduações, então colegas de Quaraí, de Uruguaiana, aqui de Livramento, vieram até aqui para um bate-papo ontem de tarde, a gente pôde conversar sobre o mercado de trabalho, sobre as perspectivas da profissão, sobre esta questão do charlatanismo e como os médicos veterinários podem auxiliar no combate a esta prática criminosa, e também fazer formalmente a entrega da cédula profissional, e desta forma eles estão absolutamente aptos e já trabalhando desde hoje de manhã. Perfeito, obrigado Rodrigo, sucesso no conselho aí no combate a esse crime que se transforma em crime, e também sucesso à classe da medicina veterinária. Eu que agradeço o espaço, a gente está sempre à disposição, deixar um abraço a ti, a todos os telespectadores, e um abraço especial e efetuoso aos colegas veterinários e zootecnistas aqui da região. Obrigado, Rodrigo Lorenzoni, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.